Olá, eu sou Bel Cristina e está começando mais um Estúdio 1, o seu podcast e em tempos de turbulência, de excesso de informações, quem não gostaria de inteligência emocional para lidar com os desafios diários? Hoje eu entrevisto Silas de Amorim, um profissional dessa área que já tem um alcance de mais de 7 mil pessoas com seu trabalho e através da Apolose Vida Plena, a empresa ou grupo onde ele trabalha, 700 mil pessoas alcançadas também através dos seus eventos. Vamos falar de inteligência emocional? Vamos falar também de desenvolvimento pessoal. Silas de Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Show, Bel, maravilha, muito obrigado pelo convite, uma gratidão imensa, uma satisfação imensa para mim estar aqui com vocês e parabéns também pelo trabalho do Estúdio 1 de propagar esse tipo de conhecimento, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigado mesmo pelo convite. Ah, é uma honra, gente, olha só, aquela pergunta básica de quem já vem no nosso Estúdio 1, no nosso podcast, que a Bel Cristina sempre faz, né? Como, em que momento da vida de Silas de Amorim ele teve o contato com essa área de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, a necessidade de se aprofundar nisso e também a partir de que momento, Silas, tu viste a necessidade de transbordar isso para outras pessoas, porque quando acontece algo de muito bom na vida da gente, a gente não quer reter, a gente quer passar isso adiante, né? Fala um pouquinho sobre como foi esse teu primeiro contato com a área onde tu atuas hoje. Exatamente, Bel. Bom, foi uma forma muito curiosa, né? Em 2019, eu morei, resumidamente, né? Eu morei 11 anos em Florianópolis, fiz formação, estudei, fiz faculdade lá de administração e voltei, 2005 ao 2015, eu voltei para Garopaba, sou natural aqui de Garopaba, né? E aí já estava um tempo trabalhando na empresa familiar e a minha irmã, um dia, assim, bem aleatoriamente, viu a publicação de uma prima no Facebook. Na época eu não acessava muito o Facebook, não olhava muito e ela veio assim, olha Silas, que legal isso aqui, por que você não vai? Interessante, eu falei, mas o que que é? Ela, assim, não, ela falou, o que que a minha prima tinha comentado? Ela falou assim, olha, não é porque eu tenho 20 e poucos anos, que eu já tenho dois filhos, que a minha vida terminou por aqui, como se fosse filho e fosse um peso, né? Para a família, como se fosse isso. O fim de algo, né? O fim de alguma coisa, né? E a minha irmã viu e falou assim, por que que você não vai? Olha que legal, inteligência emocional, eu, mas assim, eu nunca ouvi falar sobre isso. Ela, assim, ah, tu gosta dessas coisas? Ah, não sei o que que é, mas eu falei, aí depois eu fui ler mais a fundo, né? Em dois mil e quando? Dezenove, dois mil e dezenove. Ela viu, por que que você não vai nessa palestra, né? E era justamente uma palestra de inteligência emocional, mas eu nunca tinha ouvido falar no termo inteligência emocional. Eu falei, olha... Ainda mais aqui, né? É, exatamente. Eu falo, as coisas demoram um pouquinho, mas já chega. Aí eu falei, olha, eu não sei o que que é, mas interessante, eu acho que eu gostei da proposta. Essa palestra aconteceu lá em Florianópolis. Eu fui, eu só decidi que eu queria ir, eu peguei e fui. Na palestra, né? O Polozzi direcionando o conteúdo, eu vi, assim, parecia que algumas coisas ele ia falando, eu pegava o chapéu e colocava na minha cabeça, assim, ia colocando na minha cabeça, assim, nossa... Foi o teu primeiro contato com o Polozzi. Primeiro contato com o Polozzi, de verdade. Foi nessa primeira palestra. Fui por um quilo de alimento. A palestra gratuita ainda é a questão de ajudar pessoas, né? Porque é uma parte social que a empresa tem. E eu pensei, assim, parece interessante. Fui na palestra. E, assim, as primeiras palavras, primeiras perguntas, o decorrer da palestra, assim, nossa, tá falando comigo. Aí eu pensei, nossa, como é que esse cara consegue, né? Parece que ele tá lendo a minha vida, a nossa vida. Muitas pessoas entendem, nossa, tá conectando. Por quê? Interigência emocional fala de várias habilidades que a gente tem na vida. Fala da área profissional, saúde, relacionamento financeiro, espiritual. É um equilíbrio em todas as áreas. E aí eu entendi na palestra, né? Depois ele ofertou um treinamento presencial, né? Pra recuperar isso, mudar. O que que na minha vida não tava como eu gostaria? E eu me permiti. Aí eu fui nesse treinamento e lá foi onde tudo começou, assim. Mudei completamente a minha história. Que legal. Então foi o primeiro contato com a Apolose. Hoje, né, Silas, você faz parte dessa equipe de palestrantes. E não só faz parte, como no dia 3 de junho. Eu sei que dia 3 de junho foi um dia muito importante para o profissional, né? E para a pessoa do Silas Jamorim. Foi quando ele foi reconhecido como palestrante titã. Eu gostaria que tu falasse também um pouquinho sobre esse reconhecimento na tua vida. Foi um marco, acredito, na tua história. Porque é um reconhecimento, porque isso é oriundo de muito esforço. Com certeza você estudou muito, você se dedicou muito. Não para que você chegasse a um posto específico. Mas para que as pessoas que acompanham o teu trabalho, que vão às tuas palestras, sejam beneficiadas cada vez com mais qualidade, né? Isso mesmo. Como é que aconteceu? Foi montado um treinamento presencial para uma equipe de palestrantes. A gente entra em nível, né? Tem níveis, vamos para você entender, né? Nível titã, dentro da Apolose, são os palestrantes de elite da empresa. Uau! Então, é... Estou conversando com palestrante de elite, gente! Que demais! E antes de ser titã, a gente chama Master, né? Que está em treinamento, está entregando resultado, está aprendendo, estudando a palestra, se dedicando e aperfeiçoando, né? O conteúdo, a performance, postura. Porque assim, Bel, a primeira sacada, né? Se eu esperasse estar pronto para começar, sabe quando eu ia começar? Nunca. Nunca. Então, assim, Silas, como é que foi para você? Foi fácil? Não. Eu sempre fui um adolescente muito tímido. Quem me conhece da família, profissional de Garopaba, sabe assim, você era muito travado, fechado. Só fala para o pessoal, assim, um pouco das tuas raízes, assim, filiação, os irmãos. Porque Amorim é um nome muito conhecido em Garopaba, né? É, eu sou filho de Garopaba, né? Minha família é muito tradicional aqui. Meu sobrenome é Amorim, meu pai é Amorim, minha mãe é Amorim. A família é bastante grande em Garopaba, né? Tem várias pessoas que são... Inclusive o Dauri, que é meu primo, muitas pessoas me conectam na cidade. Nossa, tem muito parecido. Dauri já está intimado para vir no nosso estúdio 1. Eu dei um desconto para ele, porque ele teve uma questão aí familiar para resolver, mas no próximo ele tem que estar aqui com a gente. Ó, que maravilha. Mas é olhar para o Silas, né, gente? A fisionomia é muito, lembra muito, né? Então, a família é muito tradicional aqui de Garopaba, né? Meu pai, né, quando jovem era pescador, trabalhava em Itajaí, embarcado e voltava. Então, eu não tive muito... Ele vinha uma vez no mês em casa, ou de 15 em 15, ou 30 dias. Então, eu não tive muita vivência com ele quando criança. Depois de um tempo ele voltou, quando já tinha 7, 8 anos, para Garopaba e começou a nossa empresa, né? Mas a questão do palestrante titã, né? A gente entra no nível de master e acontecem treinamentos presenciais para a gente ir se avaliando, tendo feedback, a postura está assim, melhora isso a tua voz, entrega mais. Para a gente ir se aperfeiçoando. E tinha um treinamento, a gente não imaginava que acontecesse essa... Porque a gente imaginava que fosse na sede da Polozzi também, né? Eu e um colega da equipe, o Rafael. A gente estava nesse treinamento, como tinham outros masters, e num certo momento, assim, no treinamento, ah, né, vamos fazer aqui uma dinâmica e tal. E ele chamou. Silas e Rafael, eu dei um passo à frente. Aí já veio aquele... O que que está acontecendo, né? E a gente não tinha a mínima ideia, mas não imaginava mesmo, assim. Porque tinha toda uma dinâmica, já tinha tudo programado, a pauta, assim. A gente não imaginava que ia acontecer isso. E em um certo momento foi anunciado, assim, né? Vocês fazem parte aqui de palestrantes titãs da Polozzi. Assim, foi muito emocionante. Uau. Porque você falou, né? É um marco. É um marco, assim. Quem vem nessa construção... Você falou, né? Eu achei muito certo isso, assim. Não era... O meu objetivo não era conquistar um posto de palestrante titã. Mas era que dentro desse nível de palestrante, eu teria acesso a mais pessoas e poder contribuir mais. É o transbordo, né? Porque... Como é que isso aconteceu, né? Como é que eu fui parar a palestrante titã? Eu faço parte, né? A minha família tem uma empresa, né? Uma empresa de material de construção. E... Em um certo momento na minha vida, né? Eu decidi estudar em Florianópolis. Eu decidi sacudar. Eu fiz administração na Universidade Federal. Porque eu entendi... Naquele período, né? Minha mente me conduzia a pensar assim, Silas, né? Você vai ser... A empresa é sua. A gente escuta isso de muita gente a vida toda. Segue nesse caminho. Você já tem uma empresa. É só você se formar e seguir. Aí eu fiz a administração. Tem tudo a ver com o negócio, né? Administrar o negócio, ainda que familiar. E eu voltei, né? Pra empresa. Em 2015, eu saí de Florianópolis. Voltei pra empresa. E fiquei trabalhando, né? Só porque eu comecei a perceber que... Não me preenchia. Tinha alguma coisa que faltava, assim. O que era, eu ainda não sabia. E muitos clientes se olhavam assim. Silas, tem uma coisa diferente, assim, né? Você conversa. Tem uma comunicação boa. Aquele tímido já tava começando a se desenvolver. Sem nem saber como, né? Lidar com pessoas foi... O comércio ali também ajudou, né? De uma certa forma. Exatamente, né? E a gente lida com vários clientes, né? De várias classes sociais. De vários perfis. De várias cidades. Igaropaba tem, né? Tem muitas pessoas de outras cidades. Do Rio Grande do Sul. São Paulo que vem construir. E a gente acaba tendo contato, né? Eles começavam a perceber isso, assim, né? Aí chegou um certo momento, como você falou, né? Que a minha irmã conectou com aquela história e eu fui parar dentro da Apolose. E como é que eu consegui, né? Talvez, não sei se essa seria uma pergunta sua, mas eu já vou emendar aqui, né? Como é que você conseguiu sair da empresa, né? Que trabalhava da família pra fazer o que você faz? O que aconteceu, Bel? Foi muito curioso também. Conforme eu te comentei, eu fiz o treinamento em 2019. Uma imersão, né? De inteligência emocional. Que eu saí de lá completamente transformado. Assim, ó. Completamente. Quando eu voltei, a minha família, meu pai, minha mãe, me diziam assim, Silas, o que aconteceu contigo? Eu falava, nada. Ele disse assim, mas como nada? Tu tá diferente? Eu falei, não. Tô normal, né? Tô normal. O meu jeito é esse. Ele disse assim, não. Tu tá diferente. Aí depois, né? Durante a semana, decorrer do dia, com outras pessoas, amigos, clientes, pessoas que convivem, Falaram assim, o que você fez, Silas? Você tá tão diferente. Eu falei, não falei, não fiz nada. Ah, não participei de uma imersão e tal. Ele disse, nossa, tu tá muito diferente. Eu disse, mas diferente como? Ele disse assim, não sei. Teu olhar, teu entusiasmo. Tu tá diferente. Eu falei, não, eu tô igual a você. Não, Silas, você não tá entendendo. Não é a forma como você tá se enxergando. É a forma como a gente tá te vendo. Você tá com uma energia diferente, um entusiasmo diferente, um brilho no olho. A gente vê que você tá falando isso de uma forma assim, tão entusiasmada que, não sei, parece ser nível de propósito, né? Parece que eu conectei assim com o que eu precisava pra minha vida, assim. E isso hoje me realiza. É disso que eu vivo hoje e eu faço isso assim, de coração. E essa foi a tua força e o teu, né? O estopim pra tu conseguir te desvincular da empresa. Essa é uma outra coisa curiosa também na minha história. Como é que eu consegui sair, né? Porque, assim, a gente tem muitos valores, né? Todo mundo tem valores na vida, né? E o valor família, pra mim, ele é muito forte. Mas muito forte. E como é que eu consegui, né? Cortar esse cordão, né? Sair. Atualmente, ainda eu moro com meus pais. Eu quase não paro em Garopaba hoje, mas eu moro com a minha família. E eu fiz o treinamento em 2019, como eu te falei. Em 2022, no aniversário do meu pai, eu perguntei, Ah, pai, vamos fazer a palestra aqui, pra já ir treinando, né? Ele veio convidar alguns amigos pra começar lá em casa. Vamos fazer a palestra, vamos fazer com pessoas conhecidas pra eu ir me desenvolvendo também. Ele disse, ah, legal, acho que era uma boa, vamos fazer. Aí tá, fizemos o almoço, depois eu fui fazer a palestra. Fiz a palestra, né? Foi bacana, foi bem interessante, o pessoal gostou. Aí, à noite, assim, nós jantando em casa. Eu falei, ah, pai, por que você não vai no treinamento, né? Pai e mãe, né? Por que vocês não vão? Bel, assim, pela primeira vez, depois de três anos, meu pai falou pra mim e falou, Ah, filha, agora eu acho que era uma boa. Olha só. Ele nunca se permitiu querer ir. Ele até então, ele não achava assim, eu acho que talvez ele não... Não sei se ele não acreditava que não tenha... Provavelmente. Eu acredito que o teu testemunho, o teu transbordo, a forma como as coisas estavam acontecendo pra ti, fizeram ele dar credibilidade pra isso, né? Provável. Eu acho que tem sido esse ponto. E talvez ele tenha sentido, né? Que tava, era assim, ele viu o Silas se descolando um pouquinho da parte da empresa pra chegar, né, em ajudar outras pessoas, né? Como palestrante. E aí ele falou, acho que seria uma boa, né? E aí, meu pai e meu, ao mesmo tempo, concordaram. Eu disse, então, né, a gente tem condição de ir no treinamento. Aí ele escreveu e foi. Quando ele voltou, Bel. Ai, meu Deus. Esse treinamento aconteceu, né, lá em Balneário Camboriú, que aqui de Garopaba dá umas duas horas, duas horas em distância. E é sábado e domingo o dia inteiro esse treinamento, né? Fazendo exercícios de alto impacto emocional que a pessoa já vem mudando, né? Tempo de tudo acontece lá. A pessoa só precisa se permitir. Sim. Que eu não falo hoje, né? A pessoa, eu nunca falei pra eles, pai, você precisa ir. Se permita. Você viu que em mim fez a diferença. O que que pode fazer com você? Claro. O que que cada pessoa que me vê, ou que assiste a minha palestra, ou que participa, qual que é a tua história que você vai escrever? Porque essa é a minha história. Cada um vai ter uma história diferente pra contar. Cada um teve uma vivência diferente com os pais. Quando era criança. Ele falou, era uma boa. Quando ele voltou, eu fiquei acordado de esperança. Chegaram de Balneário, era uma hora, uma e pouca da manhã. Nossa, tu deve ter ficado numa expectativa. Grande, 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 grande. E aí, quando meu pai chegou assim, eu tava aguardando e ele chegou assim. Eu assim, e aí, pai? E aí, mãe? Como é que foi? Ele, esse cara é um sucesso. Foi, ah, eu não sei explicar. Assim, foi, veio, ele tava transbordando aquela energia, assim. Ele complementou ele de uma forma, assim, que ele entendeu, assim, de uma forma, nossa. Eu acho que eu sei por isso. Por que que tu brilha tanto teu olho ao falar disso, assim? Porque, realmente, todo mundo deveria se permitir e todo mundo merece estar lá. Sim. Porque depois que você vai, Bel, assim, de verdade, assim, eu falo de coração. Você quer, se eu puder pagar, você paga pra todas as pessoas que você convive do teu núcleo, da tua família, assim. Porque é um outro nível de consciência. A gente vê que a gente pode muito mais do que a gente imagina, né? A gente descobre potencialidades que a gente nem imaginava estavam guardadas. Porque não tem como explicar, assim, não tem como ser a mesma pessoa. Mas é aquela coisa, precisa se permitir. Isso. E o meu pai se permitiu. Aí, depois, né, fluindo, com o tempo, fomos conversando. Sentamos, né, como adultos, eu, ele, minha mãe, conversando assim. Aí, um dia, ele falou assim, isso, várias vezes eu me emociono, mas eu não vou me emocionar. Ele parou, a gente sentamos assim e falou, ah, filho. Hoje eu entendo, quando você fala na palestra de deixar um legado, uma história pro futuro, de fazer o bem, passar nessa vida, porque a nossa vida parece que é tão longa, né? Mas é muito curta. Pensar em comparar com a idade do universo, milhões de anos, e a gente vai passar aqui 80, 90, 100 anos. Você consegue imaginar que as pessoas que estão convivendo hoje, assim, daqui a 120 anos, ninguém mais vai estar existindo no mundo? Então, assim, o nosso tempo aqui é muito curto. E passar nesse tempo curto, deixando de ser o que a gente veio pra ser, independente de crença, de cada um, né? O que o teu criador te mandou ser aqui, você vai ficar se limitando. Por que não buscar dar o teu melhor, fazer o teu melhor, onde você tá, na empresa que você tá? Não importa aquilo que você faça, mas dá o seu melhor sempre. Aí, ele olhou assim, é, acho que eu entendi quando você fala deixar um legado. Então, se é isso que você quer pra tua vida, vai. Te liberou, de coração. É, foi isso, foi quase uma liberação, uma libertação, assim. Parece que desenculou, assim, um laço que, né? Independente, cada um acredita, eu já repeti essa frase, mas, assim, parece que o universo começou a conspirar a meu favor. Assim, é questão de energia mesmo. Cortou isso, que me travava. As coisas foram te encaminhando pro teu propósito. Foram me encaminhando. Aí, começaram a aparecer oportunidades na Apolose. Ah, Silas, temos palestras em Balneário Camboriú, consegue fazer pra gente? Porque eu ainda tava no nível de massa, é pra ir testando. É, Joinville, Palhoça. E foi acontecendo, eu fui dando resultado. E, assim, as pessoas, nossa, como é que legal? E eles não tinham ideia que eu ainda era um palestrante super iniciante. Mas uma coisa muito incrível que a gente pode tirar dessa história do Silas, é que tu falaste sobre a questão dos valores. E família é muito importante pra ti. Tu só conseguiste chegar, talvez hoje, a um palestrante titã, porque o teu pai, a tua família, que é algo que tu tens tanto apreço e valorizas tanto, te liberaram pra isso. Porque o teu coração agora pode estar 100% na área onde tu estás atuando. Tu não precisa estar preocupado, tipo, eu estou, de alguma certa forma, decepcionando, frustrando meu pai. Não, partiu dele a iniciativa de dizer, vai, voa, vive teu propósito. Então, isso te deu mais tranquilidade pra seguir. E esse transbordo vai acontecendo naturalmente, né? Exatamente. Foi mais leve. Foi mais leve, assim. Silas, isso foi de uma forma consciente que eu pensei, isso não. Naturalmente aconteceu. Mas eu acho que a minha mudança... Acho que não, eu acredito, né? Que de fato foi... O que eu vim acontecendo, questão de meu pai entender, nossa, como é que você está em ambientes diferentes e te trazem novas perspectivas pra vida, por exemplo. Então, eu acho que a minha mudança foi acontecendo e ele entendeu, assim, né? Que agora eu acho que ele está pronto, assim. Porque não foi assim, ah, filho, você... Ah, vai lá, faz isso, o que você quer? Não. É mais um sentido do que direcionar, assim, né? A gente precisa primeiro ser a pessoa que a gente quer ser, né? Muitas pessoas querem ter as coisas na vida, mas a gente precisa ser a pessoa que sabe. Antes de eu aprender, de eu estar onde estou, eu precisei ser essa pessoa. Você me permitia aprender, ser resiliente, você falou, buscar. Eu ouvi muitas pessoas dizendo que acham que isso não era pra mim. Que isso não vai dar certo, toma cuidado, isso está muito na moda e... Verdade. E eu entendi, não, mas pera, eu estou sentindo que é diferente. Não é... Ah, e uma coisa legal, meu, pra gente pegar aqui. A parte financeira já conectando as pessoas, assim, ah, faz o que quer ganhar dinheiro. Não. O financeiro é uma consequência de quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, que você entrega valor, que dá resultado, isso naturalmente começa a acontecer. Então, assim, quando a gente brinca, né? Quando a gente tira a cifra do olho, né? E deixa, né? Primeiro vem a missão, o propósito em frente, naturalmente depois vem. Pro bolso. Mas o meu foco não pode ser o dinheiro. Sim. Porque quando eu vejo só o dinheiro, eu não entendo, eu quero atropelar algumas coisas e tudo tem um processo pra acontecer. E tudo se torna muito robotizado. Não é humano, não vem do coração. Se eu não me engano, foi Confúcio que falou alguma coisa no sentido de faça o que você ama, que vai parecer que você nem tá trabalhando. Porque hoje é o teu trabalho, né? Hoje é a tua atuação na área profissional, é inteligência emocional, é com palestras, mas o cifrão saindo dos olhos e quando a gente consegue enxergar o brilho no olho da pessoa com quem a gente tá conversando, a gente percebe que isso é propósito. Isso flui naturalmente, não é aquela coisa robotizada, engessada, sistemática, é uma coisa que flui, né? Gostei, você usou uma palavra muito, eu trago ela muito pra mim, que é de humanizar os processos, assim. Pode ser diferente? Pode, assim. Muita gente se vê travado, bloqueado, mas assim, às vezes faz um esforço, né? Se coloca do outro lado pra ver. Você usou uma base científica, é muito legal, tipo assim, como é que isso tudo começou, né? Hoje o Tony Robbins, né? É o melhor do mundo na área da inteligência emocional. E tem uma frase do Tony Robbins, que você falou assim, do Confúcio, tem uma frase dele que é muito interessante também, vou até direcionar pra ele falar aqui, assim, ó, o Tony Robbins quer, nos momentos de decisão que o seu destino é traçado, você tá onde tá na tua vida hoje pelas decisões que você tomou e também pela ausência delas, porque não tomar decisões já é uma decisão na nossa vida. Às vezes a gente fica assim, não, eu quero ficar aqui porque tá bom, tô me sentindo seguro, mas às vezes você sabe que você poderia ir muito além. Exato. Mas porque, a questão que a gente tava conversando um pouco antes, né? Zona de conforto, a gente cresce na zona de desconforto, que a gente aprendeu a ler, escrever, ir pra escola, as coisas que a gente talvez não gostasse muito, às vezes até gostava de ir pra escola, mas às vezes, quando era criança, a gente era meio que obrigado entre aspas e ir pra escola. É, gente, não era confortável acordar às sete horas da manhã no frio de garopaba no inverno e ir pra escola. Não era legal, mas... Mas, eu também estudei muito tempo pela manhã e eu acho que isso me trouxe um pouco disso, assim, nessa base, né? De, vamos acordar, vamos fazer acontecer, precisar acordar cedo, a vida não é tudo, uma zona de conforto. Isso. E o que eu percebo muito, eu falo nas palestras, isso nem fazia parte do conteúdo da palestra, se você tem uma ideia. E aprendizados que a gente vai pegando, né? Os ambientes que a gente vai mudando, a gente vai percebendo. Pra muita gente, a gente escuta de muitas pessoas, e às vezes em empresas, por exemplo, direcionar pra empresa, né? Muitas pessoas que chegam ao RH e falam, nossa, tem uma oportunidade em aberto aqui. E as pessoas começam, nossa, vai lá, assumir essa vaga. Você tem um perfil perfeito pra essa vaga. Daria perfeitamente assumir um cargo de liderança, assumir essa vaga, direcionar, fazer uma coisa diferente, evoluir dentro da empresa, crescer mesmo, entregar mais resultado e daria mais resultado pra empresa, traria, daria mais resultado. A pessoa escuta, mas ela fala assim, será? Você vê isso mesmo? Será que eu... Ai, não sei, deixa eu pensar mais um pouco e tal. Aí vem outra pessoa, que às vezes mal conhece, entrou recente... Agarra oportunidade. Agarra oportunidade, ela pensa assim, nossa, perdi oportunidade, mas por quê? Porque não é só a parte técnica. Muitas pessoas veem e observam que ela tem uma parte técnica, assim, muito curso da área, as pessoas buscam muita parte técnica. Mais um curso, mais uma especialização. E mais um cursinho rápido aqui de uma semana pra fazer, porque quer o técnico, mas assim, precisa desenvolver habilidades comportamentais e emocionais. Por quê? Normalmente essas pessoas, você deve... Eu conheço pessoas, a minha família inclusive, amigos e primos, que assim, perdem oportunidades por quê? Porque não tomam decisão. Por medo. Ela... Porque acontece... Ah, vai que eu me candidate pra essa vaga, assumo esse posto e depois eu sou demitido. Porque alguém vai... A empresa vai contratar alguém pro meu lugar. Ela não vai por medo, insegurança, receio. E às vezes ela poderia dar muito mais resultado, inclusive, pra empresa ir pra ela. Ela ia crescer junto. Mas não vai porque não tem habilidade comportamental. É emocional que trava ela. Isso. Porque medo não é uma parte técnica. Mas por quê que tem medo? Aí trazendo um pouquinho lá pra base, né? Do que que vem... Exato. É justo... A gente tá muito conectado. Porque a pergunta que eu vou fazer pro Silas agora é justamente qual é a base das palestras? O que que vocês trazem de inicial, assim, pros lugares onde vocês vão? Eu sei que esse homem, gente, ele tá viajando o Brasil inteiro dando palestras hoje, né? Vai pra Goiás, vai pro Distrito Federal, aqui na região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem viajado bastante, trazendo esse conhecimento pras pessoas. Qual é a base? Porque a gente tem as consequências, mas tudo tem uma raiz. Tudo tem uma base, né? Nesse caso que a gente tá conversando, Silas. Como é que as coisas acontecem, Anabel? Pra trazer pro nível de consciência, né? Por que que a gente tem os resultados que tem na vida? Por que que a gente faz as escolhas que a gente faz na vida? Por que que a gente assume tá exposto? Por que que acontece coisa na nossa vida que a gente nem imagina por que que acontece? A base de tudo que a gente aborda nas palestras são as nossas crenças. Mas você deve tá pensando assim, mas assim, tá mais, o que que são crenças? É crença religiosa? Não. Crença é a base que a gente traz pra nossa vida, aprende na infância, né? As nossas crenças determinam muitas coisas na nossa vida. A maior parte delas, onde é gravada as nossas crenças inconscientes, elas vêm da nossa infância. Principalmente dos 0 aos 7, 8 anos. Através de tudo. Tudo que a gente vê, ouve e sente. Dos nossos pais ou pais substitutos. Aqui também entra TV, escola, ambientes. As influências do modo geral, né? Atualmente celular, que as crianças já tem celular desde pequena. Mas principalmente dos nossos pais ou pais substitutos. Quem cresceu com a avó, né? Porque isso determina tudo que eles falaram. Tudo que a gente ouvia eles fazerem. Eles falarem pra gente. A forma como eles agiam. Isso é gravando o aprendizado no nosso cérebro. Sim. A gente fala na praça que é como se fosse um CD ou uma HD virgem. Todo mundo, todos nós. Eu, você, todo mundo tá nos assistindo aqui. A gente nasce como esse HD virgem. E os nossos pais ou pais substitutos, eles começam a gravar nesse HD através de tudo. Que a gente vê, ouve e sente, ou sente na pele. A forma como a gente capta a nossa realidade externa através dos nossos sentidos. Porque tudo que a gente vê, às vezes, na infância. Nossa, dinheiro não dá em árvore. Rico não vai pro céu. Cala a boca, menino. Fala na mesa, tem adulto falando. Ah, fica quieto. Respeita. Baixa a orelha. Você não vai fazer isso. Ah, teu irmão mais velho. Homem não chora. Homem não chora. Esse irmão é melhor que você. Você vai pagar com os teus filhos que você tá fazendo comigo. Tudo isso que a gente foi ouvindo na fase da infância e um pouco da adolescência é inconsciente. A gente grava. E lá na fase adulta isso determina as escolhas que a gente faz. Vai ser reproduzido. É de forma consciente? Não. Mas isso interfere, porque isso foi a nossa base como criança. A gente conta um exemplo, às vezes, em algumas palestras que a gente fala assim, né. Por exemplo, você tem uma ideia, né. Como é que é formada numa criança uma crença de incapacidade? Você falou, né. Por que a pessoa não assume aquela vaga? A gente tava comentando hoje, trazendo pra isso, né. Como é que é formada uma crença uma crença de incapacidade? Bom, né. Por exemplo, pra quem tem filho aí de 0 a 10, 12 anos, presta atenção nessa história. História é assim. Uma mãe, ela trabalha o dia inteiro. Ela chega em casa cansada. Final de tarde. Seis e meia, sete horas. Eu sou que trabalha em horário comercial normal, né. E ela senta no sofá pra assistir novela, Netflix, ver uma série. Só que o que acontece? Ela chega em casa, ela dá um monte de cala-boca pro filhinho dela. Filhinho, filhinho de 3, 4 aninhos. Dá tablet, celular, joga um monte de brinquedinho no chão ali. O que que ela faz assim? Fala pra criança. Fica quietinha que eu tô cansada. Quero assistir minha novela. Não me incomoda. Só que o que acontece? Na sala tem uma mesinha com a garrafinha plástica de água. Tá sem a tampa, só que a água tá pela metade. E a criança, o menininho, vai pegar, né. E a mãe diz assim pra criança. Não pega que você vai derrubar. Ele fala. Mamãe, eu vou levar na cozinha pra você. O que que acontece? A criança pega. A criança é teimosa, né. A criança pega a garrafa, se vira, tropeça no brinquedo que a mãe colocou pra brincar e derrama água no chão. Aí eu te pergunto. Você sabe o que que 90% dos pais fazem na situação como essa? Dá um xingão. Essa mãe se levanta e já fala assim. Rapaz, eu não disse que você ia derrubar? Eu te avisei. Eu te avisei. Uma criança, a menina, aí pega pela orelha e vai. Vai, 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 vai. Sai daqui, ô, peste. Trabalho o dia inteiro pra sustentar. Não pode ter uma novela, uma série sequer. O que que eu fiz pra merecer isso? Agora eu te pergunto. Essa criança, ela viu a cena da mãe se levantando brava? Sim ou não? Sim. Ela viu. Ela ouviu os gritos burro, peste, trabalho pra sustentar. Sentiu. Ela sentiu. Puxão de orelha, tapa, empurrão, alguma coisa ali, seja o que for? Sim ou não? Aí nessa hora teve algum impacto emocional? Nossa. Aí o que acontece? Quanto maior o impacto emocional, mais forte e rápido isso acontece. A criança gera sinapses neurais, que é neurônio conectando com o neurônio. E grava ali pra ela uma crença, um aprendizado, que ela vai levar pra vida toda. E qual é a crença ou aprendizado que a criança tira disso? Que se eu tento e erro, porque peguei a garrafa e deixei virar, e tomo xingo, e apanho, e ainda dói, o que que eu faço então? Eu paro de tentar de fazer. Porque toda vez que eu erro e tento, os meus pais que são de forma inconsciente, mas eles são incompetentes emocionais, fazem a questão de mostrar pra mim o quão incapaz eu sou de realizar as coisas. Só que tem muita dificuldade de elogiar as minhas virtudes e os meus aceitos. Exatamente. Aí depois eu cresço, me torno uma criança insegura, um adolescente cheio de medos, um adulto cheio de trauma, de trava, de bloqueio. Aí a vida vai passando, vai passando, vai passando. Chega hora que eu olho pra trás assim na minha vida, eu vejo que eu não realizei nada de grande. Tá estagnado, tá parado. Tá parado. Às vezes no mesmo emprego há 10, 20, 30 anos. Não consigo mudar a minha história justamente por quê? Por causa dessas coisas emocionais que eu vi. Tem pessoas que a gente fala, as pessoas entendem, ah, isso não faz sentido nenhum. Como não? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E são vários, são várias raízes, né Silas? São muitos traumas, muitas bases negativas, né? A gente tem a questão da incapacidade que tu acabaste de falar. A gente tem rejeição, a gente tem, enfim, N tipos de abuso. Quem sabe uma criação muito ditatorial, de muita imposição. Então isso vai criando, vai gerando coisas que depois inconscientemente nos levam a fazer as escolhas que nos trazem aos lugares onde nós estamos hoje, né? Exatamente. Então, é porque acho que é difícil para as pessoas hoje detectarem essas raízes. Precisa de alguém, né? Hoje, felizmente, estamos conversando com alguém que está se capacitando cada vez mais nessa área para dizer assim, o que aconteceu aí na tua vida, do zero aos 10, 12 anos de idade? Como que foi a tua criação? O que aconteceu de fato? O que que tu mais sentias? Do que que tu tinhas mais medo? Medo. Tu passou a tua infância toda querendo agradar os teus pais? Exatamente. A gente tem muito isso. Hoje, tem pessoas que passam a vida inteira para agradar os outros, para agradar o patrão, para agradar o marido, para agradar a esposa, para agradar o filho, enfim. Então, isso tudo vem lá de trás, né? E vocês ajudam a gente hoje, felizmente, a lidar com isso, né? Exato, Bel. E para você ter uma ideia, eu falo isso com muita hoje tranquilidade, porque eu digo, né? Cada pessoa sabe, cada um sabe a dor, angústia, sofrimento, limitação que tem na vida por decisões que não tomou, por decisões erradas, por escolhas erradas, pelo caminho que seguiu. E, às vezes, pessoas que convivem entre casais, às vezes, não sabem a dor e sofrimento porque não está conseguindo mudar alguma coisa na vida. Ela até gostaria, mas ela se vê sem força, sem perspectiva, não tem uma visão de futuro, não tem mais sonhos, e aí se vê ali travada, porque queria mudar, às vezes, se não por ela, pelos filhos, por poder ajudar a construir sonhos e não consegue. Cada um sabe essa dor. Uma dor muito forte que eu tinha. A gente fala dor, né? Porque, às vezes, é um bloqueio, uma etapa, um trauma que a gente tem. Eu sou bem transparente, eu falo isso para todo mundo hoje. Eu não tenho mais medo, eu tinha vergonha antes disso. Eu não dirigia, meu. Olha só. Eu tirei a minha carteira de motorista com 18 anos. Atualmente, eu estou com 36. E tu não dirigias? Não dirigia. Silas, por que você não dirigia? Era medo? Era trauma? Era bloqueio? Não sei. Eu não sei o que era de fato. Eu não preciso saber o que acontece dentro dos treinamentos, por exemplo. Silas, eu preciso saber o que eu vou buscar lá? Não. Você só precisa se permitir. Eu sabia o que eu ia buscar lá? Não. Mas eu fui. Porque isso que é inconsciente, o que a gente faz? A metodologia que a gente usa é através de forte impacto emocional. Com base científica, é claro, né? Toda essa base, você entende. O evento vai sendo construído de uma forma que você entende por que você tem. Ah, eu vou precisar descobrir, de uma forma real, escrever qual que é o impacto emocional que eu tive. Não. Os exercícios, a metodologia que é trazida lá dos Estados Unidos com o Tony Robbins é que faz isso acontecer. Essa história da incapacidade, por exemplo, que tu contou, é muito importante. Porque tu mostra um processo, um evento, uma história que muitas pessoas se conectam, né? E essa metodologia é muito importante. Porque às vezes a gente sabe que passou por episódios na vida, mas não sabe como eles nos levaram ao que nós sentimos hoje, né? Isso, porque que hoje eu ainda trago isso que aconteceu lá na infância, né? De que forma que foi. Isso. Porque o ouvir a cobrança de uma forma rude, brusca, o pai mandar calar a boca, não fala na mesa, menino, sai daqui. Essas coisas que a gente ouviu, era a base que estava fortalecendo, estava moldando as nossas crenças. E a gente traz isso porque a gente ouviu através de um impacto emocional também. A criança pode ter chorado, muitas guardam, fica com uma mágoa, angústia, e às vezes não sabe nem por onde começar. É por isso que tem terapeuta, psicólogo, pra ajudar nisso também. Essas pessoas também conseguem. Mas é... Só que a gente fala, né? Que mudanças rápidas acontecem em segundos dentro do treinamento, né? E lá, através de um forte impacto emocional, é a metodologia que a gente usa. Por que que eu falo isso com muita tranquilidade? Porque eu vivenciei. E hoje eu vivencio aquilo que eu falo, eu vivencio na minha vida. Porque seria muito fácil, né? Falar. Eu vim aqui falar um monte de coisa e assim, ah, beleza, tua vida tá igual, não mudou nada, porque você quer vender uma coisa que você não faz, né? E a questão do dirigir foi uma dessas coisas, assim. Claro, foi só a imersão que fiz isso? Não. Mas primeiro o que aconteceu na imersão? Eu trouxe pro nível de consciência. Peraí. Preciso parar pra pensar, né? Por quê? Por que eu não dirijo? Eu tirei a carteira. Eu não comprei, né? Hoje a gente paga, né? Mas eu não comprei, eu passei pelas aulas, eu fiz as aulas, mas o que que me fez não querer dirigir, não buscar? É curioso isso, ninguém nem sabe, eu vou falar aqui em público. Eu dizia pros meus amigos assim, ah, eu tenho um motorista particular, eu posso beber, eu posso fazer isso. É, eu nem bebo, né? Eu nem estimulo e eu nem bebo, mas a questão da linguagem, né? Da adolescente, né? Eu sei, ah, eu tenho um motorista particular, eu tenho tudo aqui pra me levar. Só porque lá no fundo, era esse o meu desejo? Não. Não. Lá no fundo não era esse o meu desejo. Eu queria ter a sensação de liberdade, de eu pegar o carro e dirigir, ir sozinho. E foi fácil? Não. Mas talvez o que que eu tenho ouvido lá, aliás eu brinco, né? Mas por que que eu tinha? Será que 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 eu ouvi, né? Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo, às vezes não dirigem, né? Tem todo esse medo. Hoje eu não tenho mais, né? Hoje eu... Hoje tu nem pode ter esse medo, né? É, nem posso ter esse medo. Nem pode ter esse medo. Às vezes eu até esqueço de olhar no carro, quando eu pego qual a quilometragem que tá pra ver quanto vai ser no outro dia, eu vi uma região marquita mais de 600 quilômetros numa região numa semana. Então, pra quem não dirigia sozinho, às vezes eu conto algumas parácias assim, Bel, porque a gente é muito verdadeiro, né? Então, às vezes eu ia assim, né? Eu sou aquele motorista que vai dirigindo, mexe no celular, mexe no som, bota o braço ali no carro e liga o áudio. Não, eu vou ali concentrado, né? Mais tranquilo. Porque, né? A gente vai aprendendo com mais tempo, né? Vai se sentir mais seguro ainda. Mas assim, o que que aconteceu? Quando eu passei pra mentoria da polose, eles falaram assim, ah, tá bom, Silêncio, agora você vai ter que ir pra outras regiões. Aí você, talvez, aluga um carro na região, vai de avião até lá, aluga um carro. Eu falei, não, mas eu não... Eu não tenho como. Ele disse, mas por que? Eu falei, não, eu não dirijo. Ele disse, ué? Como é que você quer fazer palestra se você não dirige? Aí eu pensei, mais uma coisa que eu preciso me desbloquear. Porque assim, aí o meu propósito falou mais alto. Assim, não, se é isso que eu quero, eu já dirigi. Eu vou ter que vencer isso. Eu vou ter que vencer. E aí eu... É sinônimo de coragem. Assim, não, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer acontecer. E quando isso fala mais alto, a gente vai e consegue. Eu ouvia histórias. Ah, aí bota o poste de borracha. Bota não sei o quê. Ah, tirou a carteira, a gente escuta isso. Pode ser bobo pra muita gente. Às vezes muitas pessoas escutam isso e gravam. Aí quando eu tirei a carteira, eu saí na rua, olhava, não tinha poste de borracha. Aí lá eu tava guardando o meu subconsciente. Ih, e agora? Vai que eu bato, o que vão falar de mim? A gente se preocupa com o que a outra pessoa vai falar. A gente fica se cobrando muito. E essa autocobrança gera um monte de trauma e bloqueio também na vida da gente. Então, foi um divisor, assim, pra mim, eu digo, né? A inteligência emocional mudou completamente a minha vida e a minha história. Completamente. E pode mudar a sua também, porque nós vamos pro intervalo comercial rápido. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Estúdio 1. Recebendo o nosso super palestrante hoje de inteligência emocional, Silas Jamurim. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Estúdio 1, seu podcast. Hoje recebendo Silas Jamurim, palestrante titã que fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Já aprendemos muito no primeiro bloco. E eu não sei quanto a vocês, mas eu estou sedenta por mais conhecimento, por saber mais dessa área. E já quero começar esse segundo bloco perguntando pro Silas, como funcionam as palestras? Como que funciona caso eu queira organizar uma palestra só corporativo, é só empresa? Dá pra reunir amigos e fazer isso de alguma forma? Se são processos, se você faz uma palestra e depois você é direcionado pra uma outra palestra mais aprofundada? Explica pra gente. Bel, muito interessante a tua pergunta, né? As pessoas às vezes ficam curiosas em saber. Legal, como é que funciona, né? Hoje a palestra, eu falo assim, né? Todo mundo merece, né? Eu falo isso porque eu me conectei com a inteligência emocional de uma forma que mudou completamente a minha história. Então, assim, todo mundo merece pelo menos poder participar de uma palestra. Todo mundo deveria, na verdade, né? Deveria ser obrigatório. E hoje, por exemplo, você quer saber como funcionou a palestra? Pode me chamar no Instagram. Chama lá no Instagram. A gente combina pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa queira eliminar aquilo que não está como gostaria na vida dela. Conhecer um pouco sobre inteligência emocional. Saber como funciona. Porque às vezes a gente tem, né? Vergonha. Coisa que a gente tem na vida. A gente vem trazendo que a gente fez. Nossa, né? Não precisa disso, né? Como é que eu faço pra mudar? Como é que o Silas mudou? Como é que as pessoas vão nos treinamentos? Mudam. Então, assim, hoje eu consigo reunir na sua casa. Consigo reunir empresas. Grupos. Às vezes grupos de igreja. Grupos de liderança. Que legal. A gente direciona. A gente consegue moldar uma parte da palestra pra conectar mais com aquele público em específico. Hoje, não é somente corporativo. Como é que a gente pede? Pelo menos 10 pessoas. A gente consegue hoje reunir na família, em casa, 10 pessoas. Por quê? A palestra tem toda uma dinâmica que faz todo um sentido. Então, assim, ah, dá pra fazer só você lá em casa? Não vai ter a dinâmica. Então, ah, não é uma conversa. É uma palestra, de fato, tem toda uma preparação, assim. Então, é bacana que reúna-se grupos. Ah, Silas, posso fazer um grupo da minha igreja que eu participo? Pode ser, ah, eu tenho amigos que eu conheço, que tem empresa, ou familiares, ou eu tenho uma empresa. Vou juntar, abrir, pra chamar o cônjuge, o convidado, na palestra que eu vou trazer na minha empresa, pra aumentar o número de pessoas, também dá pra fazer. Então, a gente consegue levar essa palestra, porque eu falo, todo mundo merece, né? O desenvolvimento pessoal merece saber sobre isso. Então, assim, se você tem uma empresa, um grupo, uma indicação de alguém querer receber a palestra, pode me chamar que a gente converse, agenda um alinhamento, procurar a gente, a gente consegue marcar a palestra. E aí, a gente sabe, falamos já no primeiro bloco também, que o Silas, ele tem viajado bastante, tem ido pra muitos lugares. Suponhamos que aqui em Garop... Tu tens palestra agora marcada pra Garopaba, né? Eu tenho um em Garopaba na semana que vem, sexta-feira. Que demais! Como é que é pra... Primeiro me conta, como é que é voltar pra Garopaba, dar uma palestra? Eu já tinha palestrado aqui? Já tive. Algumas oportunidades poucas, mas já tive aqui em Garopaba, né? Eu brinco às vezes, né? No começo, as pessoas olham assim, meio desconfiadas. Nossa, de Garopaba, ele vai dar palestra. Como é que é o nome do teu pai mesmo? Meu pai é o seu Neuzo. O filho do Neuzo. Ele vai dar palestra? É a cara de Garopaba fazer esse tipo de perguntas. É isso mesmo. Eu ouvi algumas coisas assim no começo, Bel. Mas hoje, eu tenho inclusive semana que vem, na sexta. E é muito legal, assim, poder... Eu acho que é uma forma de contribuir, né? A gente já falou em transbordo hoje, né? Hoje, eu faço isso com entusiasmo, com vontade. E eu fico feliz de fazer aqui. Já fiz palestra, inclusive, foi muito... Ah, uma andada curiosa que eu lembrei agora. Eu tive a oportunidade de fazer a palestra no Hospital São Camilo. Olha que legal! Lá em Bituba. E foi lá onde eu nasci, né? Então, assim, quando eu voltei, eu sei... Nossa, que interessante. Como é que eu ia imaginar um dia na minha vida, né? Aquele adolescente tímido, fechado, que não falava. Que um dia eu ia dar palestra, inclusive, no local, no hospital, né? Então, isso não tem preço, assim, que pague, né? A gente precisa aprender a se enxergar dessa forma. Sim. Então, hoje, eu vejo que é uma forma, assim, de contribuir, inclusive. Até pessoas de Guarupab, empresas que queiram, de fato, conhecer sobre o meu trabalho, né? Sobre como funciona. Eu não tenho dúvida que a palestra vai contribuir com isso, né? Você vai se tornar um profissional melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Vai entregar mais resultado, vai se automotivar. É um dos pilares da inteligência emocional também, né? Essa palestra acontece em um dia, certo? E vocês têm a imersão que acontece em dois dias, é isso? Pra quem quer dar continuidade depois no seu desenvolvimento... Acho que a maioria continua, né? A maioria continua, é. A maioria passa pela palestra e, tipo assim, desperta algo, acende algo que quero mais disso. Exatamente, assim. A gente dá oportunidade, né? Se elas, é todo mundo 100% que vai... Não, às vezes a pessoa quer, mas naquele momento ela não pode. E tá tudo bem. O que importa é que a gente tá plantando a semente. Às vezes ela não vai naquele momento, mas numa próxima ela, assim, não, eu vou colocar como uma meta, que na próxima eu vou estar lá. Porque, assim, a palestra mexe de verdade, assim, com a gente. Então, esse é muito bom. Que é um dos pilares, né? Da inteligência emocional. A gente se automotiva, a gente busca mais autoconhecimento. A gente começa a parar e refletir. Tá, tá bom. Minha vida, essa parte não tá como eu gostaria, mas... Por quê? Tá, o que que eu posso fazer de diferente? Gente, o que que eu posso fazer pra mudar? E muitas coisas na nossa vida, talvez você concorde, talvez não, mas a gente quer mudar alguma coisa, a gente pensa assim, ah, como? O como me faz o quê? Eu buscar a forma como fazer, mas porque eu faço sozinho. E nem tudo na vida a gente consegue sozinho. Precisa buscar ajuda, se permitir. Então, às vezes, em vez de o como, eu preciso pensar quem? Qual é o direcionamento? Quem pode ser o meu mentor? Onde eu posso buscar ajuda? As pessoas que têm ferramentas pra me ajudar. É, exatamente. Pô, se ela conseguiu, será que se eu fazer da mesma forma? Ou talvez ela me dá um insight, alguma coisa que eu pense assim, tá, e se eu fizer da mesma forma, será que eu não consigo? Quantos livros eu tenho lido nos últimos anos? O que que eu fiz de diferente pra mudar? Tô reclamando do meu trabalho, não tá bom, não tá como eu gostaria, mas assim, eu não busquei fazer nada. Não aprendi nada novo na minha área. Não busquei um curso. Inclusive, a parte técnica, a gente falou que tem a parte emocional, mas assim, o que que eu posso fazer, de fato, na parte operacional mesmo, técnica? O que que eu aprendi de novo? O mundo vem evoluindo de uma forma tão rápida, que se a gente não buscar, a gente vai ficar pra trás. E assim, o que que eu posso fazer, né? O que que eu do meu emocional, aí eu preciso olhar pra dentro de mim. Sim. Mas eu preciso, assim, admitir. Esse é o primeiro passo pra você desenvolver inteligência emocional. Você conhecer. Primeiro passo, eu ia perguntar pra ele. Qual o primeiro passo pra eu desenvolver inteligência emocional? Porque são muitas informações, né? A gente teve aqui meia hora já, de 40 minutos, de muita informação, mas... Tá, e agora? O que que eu faço? Qual o primeiro passo? Primeiro passo, aceitar. Porque a gente não precisa ser 100% o tempo todo. A gente nunca vai estar 100% o tempo inteiro. Eu não consigo ser feliz o tempo inteiro. A gente vai ter momentos na nossa vida que a gente vai passar. Tem uma pressão, né? Altos e baixos, por pressão. Mas assim, o primeiro passo é reconhecer. É reconhecer que, assim, bom, né? Eu não tô fazendo o que eu gostaria, ou eu tô sendo muito explosivo, ou eu tô deixando passar um tempo com o meu filho que eu não tô conseguindo parar pra pensar, tô colocando a desculpa na correria, não tô tendo resultado que eu gostaria. Ah, é uma frase legal que a gente aprende do desenvolvimento humano, né? Que na vida, ou a gente tem resultado, ou a gente tá dando desculpas. É só parar pra refletir. Um dia eu pareço assim, é, realmente. Essa da correria, gente, eu acho que é a desculpa mais universal que tem, né? Quando você quer uma coisa, você não dá um jeito, Bel? Dá um jeito. E tudo quando a gente não quer, de fato, fazer, a gente diz, ai, eu tô numa correria. Ai, olha, na correria, acabei esquecendo de responder a mensagem. Ah, na correria. Eu vou incluir uma palavra. Quando você quer verdadeiramente, você não dá um jeito? Com certeza. Então é isso. Você não tem resultado, nem tá dando desculpa. Aí para pra pensar, quais são as desculpas que eu tô dando pra não fazer o que eu deveria? Ou o que eu poderia fazer? Ou pra dar o meu melhor? Ou pra entregar um pouco mais? Ou pra ter um tempo de qualidade com o meu filho? Ou pra ter um tempo de qualidade com a minha esposa, meu companheiro, minha companheira? Não importa. Com as pessoas que eu amo, que eu tô deixando passar. Então o primeiro passo é reconhecer. Que a gente não consegue estar bem o tempo inteiro, reconhecer as minhas emoções. Reconhecer assim, né? Eu acho que, poxa, gostaria de estar um pouco melhor. Às vezes eu tô sofrendo sozinho, não compartilho com ninguém. Então, assim, permita-se. Tem forma de mudar isso. Tem pessoas que podem te ajudar. Então, não sofre. E segundo passo, assim, como eu posso mudar, né? Aí de que entra a inteligência emocional, treinamentos. Assim, você precisa estar em ambientes de crescimento. Sim. Por exemplo, Silas, foi fácil pra você? Não. Quando eu fui na imersão, aconteceu esse treinamento em 2019. Eu fui em Balneário Camboriú. Eu participei da palestra. Eu coloquei o chapéu. Serviu pra mim. Eu assim, nossa, esse cara tá falando comigo. Muita coisa mexeu comigo. Ah, como é que eu vou? Sabe como é que eu fui? Sozinho. Como? De ônibus. Pra muita gente seria, nossa, lá pra balnear. De ônibus. Pegar ônibus. Voltar tarde. Ah, não, não vou. Se eu tivesse pensado nisso, né? Tivesse deixado essas influências, que às vezes o ambiente determina muito de quem a gente é. Tô falando que você vai ser. Tem pessoas que sobressaem, mas muita gente te deixa levar. Pelo que o outro fala, pelo conjo. Ah, não, vai deixando pra depois. Procrastinação. Deixar pra fazer depois e não faz. Eu pensei, não. Eu decidi. E conforme a frase do Tony Robbins, era um momento de decisão que seu destino é traçado. Eu pensei, uma decisão pode mudar o meu destino. Então, eu vou lá. Eu sabia que ia acontecer isso na minha vida? Te confesso de coração. Não. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer na minha vida. Se eu vou na imersão pra virar palestrante? Não. Essa é a minha história. Foi isso que mexeu com o que talvez fosse o meu propósito. Mas assim, eu paguei um preço. O preço do esforço de ir até lá. Viajar duas horas. De duas horas e meia. Até mais de ônibus. Demora um pouco mais de ônibus. Ficar sozinho. Arrumar coisa pra ficar e voltar. Eu sempre fui muito tímido do trabalho. Então, eu não tinha essa desenvoltura pra correr. Proatividade de chegar e botar a cara e fazer, né? E eu fui, né? Aí, quando... Eu não sei se eu já te comentei até dessa parte de quando eu voltei do treinamento. Eu já te falei sobre isso, não? Não. Não? Ah, então tá. Eu vou te contar que eu não sei se a gente conversou antes ou não decorrer do podcast, né? A gente tá conversando o tempo todo, gente. Gravando, não gravando, a gente tá trocando de tempo. Quando eu voltei do treinamento, o Bel, o que que aconteceu, né? As pessoas conviam comigo e diziam assim, Silas, o que aconteceu contigo? Eu falei, nada. Ele disse, não, mas mudou alguma coisa. Se tu tá diferente, eu falei, não, tô igual. Se não, tu tá diferente. O que aconteceu? Eu disse, não sei. Aí, as pessoas, amigos, colocam, tu tá diferente, tá diferente, tá diferente. Eu disse, nossa, não sei. E esse tá diferente era o brilho no olho, era o entusiasmo. As pessoas me percebiam diferente. Não era como a forma como eu me percebia. Não era um comportamento consciente teu, tipo assim, ah, eu vou... Exatamente. Não era natural, era uma coisa que tava transbordando. E por isso que começou. Então, aí eu comecei a entender que esses eram passos, né? Fazer o que gosta, entregar resultado, entregar valor, fazer o que ama. Mas primeiro eu precisei passar por esses passos. Reconhecer. Que aquilo não tava como eu gostaria, né? E assim, bom, o que que eu posso fazer pra mudar, né? Segundo passo. Atitude. Entrar em ação. Ação que traz resultado. Se eu ficar na minha zona de conforto, no meu quarto, esperando, não buscar aprender com quem já aprendeu, não ir buscar conhecimento, não, de fato, decidir mudar, buscar alguma coisa e ficar parado, sucesso não vai... Sucesso depende, né? É uma palavra muito relativa, né? Depende o que é sucesso pra cada um, mas a realização profissional ou o sucesso, o que seja, não vai cair no nosso colo. Precisa se movimentar e buscar. Porque ficar sozinho em casa, como é que eu ia mudar? E é uma coisa constante essa questão da atitude, da ação, né, Silas? Tu deu um exemplo aqui pra mim no intervalo muito interessante, que quando você passa muito tempo numa mesa com pessoas e você tá passando muito tempo ensinando, significa que você precisa trocar de mesa porque você também precisa aprender. E essa busca pelo conhecimento, não só pelo autoconhecimento, mas pelo conhecimento na área em que tu tá disposto a atuar, naquilo que tu tá disposto a mudar, é muito importante. Porque, por exemplo, hoje a gente tá conversando com um palestrante que tá num nível super bacana dentro de um grupo de palestrantes, mas tu parou de estudar? Tu parou de te dedicar? Não! Isso é constante, sabe? O tempo todo me desenvolvendo, até hoje. Tá sempre buscando, né, melhor performance, postura, voz, entonação, conteúdo, inclusive. Esse exemplo é muito legal da mesa, né? Ah, Silas, por que você vai trocar de mesa entre as suas? Por que você já tá se achando melhor ou superior? Não! É justamente porque quando você passa, dá o próximo passo, você tá num novo degrau. Mas não com ar de soberba, que você tá maior que as outras pessoas, não é por isso. Inclusive pra depois você ensinar aquelas pessoas. Isso! Porque às vezes não é fácil pra todo mundo seguir. São algumas pessoas que vão dando um próximo passo e você pode ainda contribuir ainda mais com aquelas pessoas. Então, assim, vá se permitindo. Hoje, estar em treinamento, me desenvolvendo, é um combustível pra mim. Porque senão a gente esfria. Muitas pessoas, Bel, vão na palestra e falam assim, Ah, acho que só com a palestra eu já vou mudar. Eu falo, tô certo. Eu falo, não! O que vai acontecer? Você decidiu estar na palestra, mas como é que tá teu ambiente lá fora? As pessoas que convivem com você que estão aqui? Não! Então, em um ambiente de trabalho, ah, todo mundo reclamando disso, daquilo, tá bom. Vai acontecer? As pessoas vão te puxar pra baixo de novo. Vai começar a reclamar também, vai ser influenciado. Uma semana você consegue manter. Uma, duas semanas. Daqui a pouco você desmotiva. Porque nada lá fora mudou. Você tá inserido naquele ambiente. Se você não sair, não buscar mudar, evoluir, você vai continuar. Mesmo que você não queira, assim... Sabe quando vai, ah, acostumei, vai acomodando, você vai voltar a ser a mesma pessoa que você era. Por isso que hoje é um combustível pra mim, mesmo já sendo palestrante. Porque senão... Essa necessidade da... Essa necessidade. Da busca constante, né? O autoconhecimento é um outro passo. Eu falo muito assim, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, ela mudou completamente a minha história, né? E uma das coisas foi essa. Uma palavra que eu digo assim, que deveria existir pro mundo, né? Autoresponsabilidade. Quando você assume a responsabilidade por tudo que você faz, você entende que o mundo pode ser muito melhor. Eu aprendi uma frase, inclusive, não é nem do Tony Robbins, nem do Polozzi, do Jerônimo Temel, né? Um dos maiores coaches do Brasil. Ele fala assim, ó. Falou, faz. Não quer fazer, não fala. Não gera expectativa nas outras pessoas. Não gera compromisso com elas se você não quer ir. Pra depois chegar na hora da desculpa. De novo, volta. Ou se tem resultado, você dá desculpa. Você diz que quer, por quê? Porque você não tem a habilidade emocional ainda pra dizer não. Pra muitas pessoas, falar o não é muito doloroso. Uh, é muito difícil. Principalmente pra quem passa uma vida inteira querendo agradar os outros. Nossa, entrou num ponto importante. Dizer não é muito difícil, né? E o não, ele é libertador na nossa vida. Quando você aprende a dizer não. Quando você fala assim, ah, eu quero pra amanhã tal horário. Assim, não. Esse horário eu não posso. Mas se eu tenho tal e tal horário disponível. Pode ser? Pode. Porque as pessoas, às vezes, querem estar dispostas o tempo inteiro. E tem gente que também... Tem gente que não sabe falar não e tem gente que não sabe ouvir não. Nossa, pegou o outro lado. Exatamente. Tem muito isso. Digo pra você, Silas, foi fácil ser palestrante você sendo tímido? Não. Você ouviu feedbacks pesados? Sim. Muito pesados. Mas eu fui resiliente. Um aprendizado que fica, né? Ah, eu ouvi alguns palestrantes, inclusive, que já eram titãs na polóquia. A gente tem que estar em aprendizado, né? A gente fala que feedback é presente. Você aprender a ouvir e não levar pro coração. Ah, e reclamar a vida toda. Ah, aquela pessoa falou isso pra mim, agora eu tô aqui sentido. Às vezes, a gente fica sentido. Sim. Mas, assim, qual que é a virada de chave? Qual que é a sacada? Você sabe o que eu posso fazer pra eu mudar? Isso. Eu vi num dos treinamentos, o primeiro que eu fui. Tinha feito uma parte da palestra. Tinha, fui. Até então, dos que estavam lá, tinha feito a parte mais legal. De mais um jeito. Eu falo assim, ah, mas você tá falando muito baixinho. Isso não é o perfil do palestrante da polóquia. Cadê a postura, a desenvoltura? Na frente, todo mundo, assim, que tava lá. Eu, nossa. Poderia ter. Eu senti meio pesado. Eu não sabia onde me enfiar, assim. Eu queria enfiar a cabeça num buraco. Um balde de água fria. É, mas eu pensei. Eu falei, tá, mas no final acabou assim. O que eu posso fazer mudar? Faz isso, faz por esse jeito, assiste filmes assim. Falei, cara, te prometo. Mês que vem eu vou estar muito melhor. Quando eu voltei, eles... Nossa. Agora sim. É por esse eu caminho. Foi doloroso ouvir? Foi. Foi bastante. Mas você não ficou só com aquilo ali. Mas eu não guardei. As pessoas querem gravar por quê? Mas é por isso que acontece. Talvez ela ouviu lá na infância muita coisa. O que ela fazia pra ter atenção? Se fechava. Pra sentir, nossa, pra ver se ele vai me enxergar. Nossa, falei aquilo. Nossa, vou tirar o cara de palestrante porque ele não falou tão bem. Mas peraí. Eu não posso deixar a palavra dele. Eu tenho que entender que, assim, não é que você não vai dar importância. Eu aprendi com o feedback desse palestrante que eu ouvi, desse tita na época. Mas, assim, ele não era o responsável pelas minhas ações. Eu que tinha que entender, de fato, pô, se ele já chegou lá, eu tô trilhando o mesmo caminho. Então, preciso aprender a ouvir. Exatamente. Então, assim, não levei pro lado do coração. Eu ia ser, ah, não, me bloqueou, não vou mais. Ah, nem vou mais. Treinamento mês que vem eu não vou. Foi sentido. É, fiquei sentido. Eu falei, não, peraí. Vou mostrar pra ele que eu tenho capacidade e vou fazer diferente. E hoje, né, quando eu virei titânico, eu disse, nossa, cara, que bom. Eu falei, cara, eu te agradeço hoje. Eu tenho gratidão por aquilo que eu ouvi. Nossa, como assim você tá agradecendo um cara que te esculachou, entre aspas, ele não me esculachou. O nome disso é inteligência emocional, gente? Exatamente. Ah, um ponto legal. Às vezes, nas palestras eu vou fazer, nas empresas, nas empresas maiores, tá tudo pronto. Projetor perfeito, instalação, equipe toda instalou, luz, tudo perfeito, microfone e tal. Às vezes, é auditório, assim, tudo maravilhoso. Começou a palestra, aconteceu isso lá em Goiás, você falou que tava nos estados, né? Uma empresa de grande porte. Faz umas três semanas isso, eu acho. O projetor começou a piscar e apagar atrás. E dá problema. O microfone falhou. Aí eu falei, gente, pode ficar tranquilo. Isso é pra ver se... Pra testar o palestrante. Justamente pra ver se ele tem inteligência emocional. Exatamente. E as pessoas riem, porque já dá até um quebra-gelo, né? Mas assim, é justamente pra testar. Porque imagina, eu vou ficar lá, nossa, você não testou isso aqui? Como é que pode? Como assim? Não testou? Não. Hoje, pra mim, isso é leve. E é justamente pra... Às vezes, assim, é pra testar. Vai lá. E isso, hoje, eu consigo passar de uma forma leve. Porque o meu direcionamento, ele é sempre mais positivo. Deu errado, eu penso assim. É porque não era pra dar certo mesmo. Eu pensei assim, ah, se não foi... Alguma coisa errada aconteceu na tua vida, Silas, como tu não gostaria? Sim. Bastante vezes. Sabe como é que eu ressignifico isso? Eu falo pra mim, ó. Vou falar assim, ó. Fica como aprendizado aí quem quiser levar. Não sei se pra você vai fazer sentido, mas pra mim fez muito. Eu falo assim, ó. Se não foi, é que não era pra ser. O meu cérebro, ela paga isso. Eu não fico remoendo. Ah, eu falei que tal pessoa, combinou, ia fazer se ela não veio. Fica reclamando o dia todo. E remoendo. E remoendo. Isso é muito ruim. E às vezes, pra sempre, né? Porque daí, aquela pessoa, ela vira não grata, né? Na vida da outra. Exatamente. E foi a gratidão que eu tive pelo feedback que eu recebi. Inclusive, entre aspas, negativo. Que te fez mudar. Que me fez crescer. E depois que aconteceu, que eu virei titã, quando ele foi lá, me deu uma mensagem, mandou assim, cara, eu te agradeço. Porque talvez se eu levasse pro coração, não tivesse ouvido, ou eu seria assim, ah, ele é responsável por tudo que eu não vou fazer, mas eu vou desistir por conta dele. E eu coloco a responsabilidade em você, pelas decisões, pelo direcionamento que eu não dei na minha vida. Exato. E é o contrário. Foi você, ainda com o feedback pesado que me fez. Mas por quê? Porque eu já havia desenvolvido a habilidade de inteligência emocional. Se eu tivesse bloqueado com traumas, bloqueios lá da minha infância, você vai pensar assim, nossa, isso não é pra mim. Ah, esquece. Ele falou, é que ele viu que eu não sou assim. É ressignificar o tempo inteiro. Então, assim, esse é o segredo. Interessante isso, porque respeitando as pessoas que nos acompanham, que têm as suas crenças religiosas, né? Mas o terceirizar a culpa é algo muito, é muito antigo, né? A gente tem, desde o Éden, uma terceirização de culpa. Ah, mas quem comeu o fruto foi a mulher que tu me desse como esposa. O cara comeu o fruto, mas a culpa foi da mulher que ofereceu, entendeu? Então, essa terceirização da culpa, às vezes, é mais confortável, né? Eu dizer que a culpa é responsabilizar a pessoa por algo de ruim que aconteceu e não assumir a questão da autorresponsabilidade. E é por isso que as pessoas vivem num círculo, sabe? Perfeito. Naquela coisa de estagnação. Por quê? Porque eu nunca assumo as responsabilidades sobre os meus atos. Eu sempre procuro outras pessoas pra responsabilizar, né? Sim. Já vou vir a palestrante da polose. Virou o ponto chave, ó. Maravilhosa. Parabéns, é bem por aí. O que acontece? Muitas palestras, às vezes, uma pessoa assiste, não tá o casal na palestra, vai falar assim, acho que meu marido precisa ir nesse negócio aí, porque ele é assim. É verdade. Meu relacionamento não tá bom? Nunca sou eu. É o outro. Ah, meu financeiro não tá bom? Ah, é por causa da minha empresa. É por causa do meu chefe que não me dá aumento. É por causa do outro. Mas o que você fez diferente nos últimos meses? Quanto de resultado você tá entregando? Vocês não vão olhar. Entra uma pessoa nova, assume um post, nossa, puxa saco. É, exatamente. Exatamente. Reflete o que você tem que entregar de resultado. Às vezes você quer, mas você não fez nada pra mudar. Sim. Então, assim, meu relacionamento não tá bom? É o meu companheiro, minha companheira. Meu financeiro não tá bom? É o meu chefe que não dá aumento. A minha saúde não tá boa? Ah, porque a academia só vai de tal ou tal horário, eu só trabalho até a noite. É muito isso. Faz de manhã, quem mora aqui em Garopaba, vai correr na praia. Faz a noite. Não cai naquela desculpa, naquela frase que é o resultado, na vida tem resultado, tem desculpa. É sempre assim, o que não tá bom, terceirizo, nunca sou eu. Sim. Agora assume, muda a tua rotina, acorda uma hora mais cedo, vai ler um livro, toma um café de qualidade com a tua família, faz alguma coisa diferente, veja se você não vai começar a mudar a tua rotina. Aí você vai chegar no teu trabalho, não é qualquer pessoa negativa vai te colocar pra baixo, porque você começou outro dia diferente, de forma mais positiva, mais leve. Começa a se relacionar com outras pessoas, troca de alguns ambientes. Se você ignora as pessoas, não. Não, não ignora ninguém. Assim, ah, você tem pessoas que você não fala? Não, eu falo com todo mundo, eu dou bem com todo mundo. Só que assim, ah, algumas pessoas às vezes te limitavam enquanto você tava num ambiente e tava crescendo? Sim. Você deixou de falar com elas? Não. Mas naturalmente, às vezes acontece algum afastamento. Mas às vezes eu busco essas pessoas, pra dizer, oh, tô por aqui, precisa de ajuda. Por quê? Porque não é nada com ar de soberba. É porque assim, oh, não é porque eu venho crescendo as pessoas, ah, agora tá se achando, agora é palestrante. Não, gente, não é. Eu falo isso de coração. As pessoas, quando você é grato pelas pessoas que inclusive, né, te falam coisas que não são tão boas, assim, é energia. Independente do que você acredite, né? Começa a acontecer de forma diferente. Começa a acontecer. Não sei se eu posso falar com algum depoimento aqui, Bel, pode ser? Com certeza. Eu ia te perguntar antes, eu comecei até a introdução do nosso podcast de hoje falando sobre um mundo turbulento, uma era muito turbulenta, muito barulho, muitas informações, muitas telas, muitas redes sociais. Mas eu acredito que vocês recebam muitas pessoas nas palestras com ansiedade, né? Com nível de ansiedade extremo, absoluto. E como é que vocês lidam, assim? O que é que vocês têm para falar para as pessoas que elas têm uma preocupação exacerbada com o futuro? Às vezes, coisas simples tiram o foco, tiram os olhos dessas pessoas do momento, do presente, e geram um transtorno, uma loucura na cabeça da pessoa com a preocupação excessiva do futuro. Vocês lidam muito também com essa questão da ansiedade, né? Isso, a gente fala assim, né? Eu não sou psicólogo nem médico por formação, não poderia afirmar de uma forma científica, mas a gente acontece muito isso, né? De uma maneira geral, a ansiedade, muito sucintamente aqui, é excesso de futuro. Está muito preocupada com o que tem para acontecer lá na frente, mas não cuida do presente, que é o que ela pode fazer, é só agora, o futuro ela não consegue mudar, mas também não cura bloqueios do passado. É. Às vezes, você tem ansiedade é porque você quer muito rapidamente as coisas. Ai, eu quero de qualquer jeito, tem que ser agora, e às vezes a coisa não é no nosso, não é como a gente quer. Às vezes, depende de outras pessoas. Depende, assim, sentar e refletir. E, às vezes, o trocar a ansiedade, às vezes, assim, ó, é muito na mente. A gente tem exemplos, inclusive, dentro da palestra, como depoimentos de pessoas que vão no treinamento e pararam a tomar remédios para ansiedade. Claro, com recomendação médica. Na imersão, em um treinamento, nenhum treinador disse para a pessoa parar a tomar remédios. Por que acontece? Às vezes, ela já vem muito tempo naquele modelo. Claro que tem a parte mais fisiológica, tem umas que é mais, assim, só mais da mente, é mais superficial, né? É uma ansiedade, uma preocupação, mas é mais preocupação, né? Não é um nível muito profundo. E a pessoa entende, assim, nossa, eu nem precisava. Aí, ela muda tanto, começa a mudar tanto, começa a incluir coisas na rotina dela. Novos hábitos, né? Coisas mais saudáveis. Exatamente, mudar hábitos, coisas mais saudáveis, que ela começa a entender, assim, nossa, eu nem precisava. Porque, às vezes, ela quer preencher alguma coisa que ela não está conseguindo fazer e acha que precisa de remédio. Tem depoimentos, inclusive, dentro da palestra. Tá lá, tem o nome da pessoa que colocou, que para tomar a ansiedade e foco. Olha só. E a pessoa ainda fala assim, assim, eu pretendo continuar treinando a minha mente, superando barreiras, enfrentando desafios, sendo aquilo que eu poderia ser. Me alimentando melhor, porque tem muito a ver com questão de energia também. Porque para você ter energia para fazer o que você quer, talvez você concorde com isso, você entende que a alimentação interfere muito na nossa energia. Atividade física é básico, trivial, né? Que alimentos que mudam, conseguem trazer energias. Às vezes a pessoa quer, mas ela não tem aquela força. Às vezes eu faço de uma forma simples, ela começa a fazer uma caminhada na quadra. Ela começa a encontrar pessoas que ela não via mesmo. Nossa, meu vizinho nem falava. Começa a conversar, começa a preocupar a mente com outras coisas. Isso. Começa a se preocupar com outras pessoas, inclusive. Ajudar. Aí daqui a pouco caminha, começa a se sentir melhor. Aí coloca uma roupa que gosta, que não estava servindo, começa a melhorar, fazer atividade física. Uma coisa vai puxando a outra. E muda, inclusive, a energia que pega dois alimentos. Ela começa a perceber. Nossa, nem percebi. Até esqueci de tomar um remédio hoje. Exatamente. Pode ser um ponto. Exatamente. Então, assim, claro, a gente está falando de forma muito superficial, mas muitas pessoas, isso eu falo com toda propriedade, porque isso tem dentro do treinamento. Está lá, a pessoa colocou, publicou, encaminhou para o polo de depoimento, porque, assim, para a vida daquela pessoa foi muito significativo. Sim. Então, é uma das formas. Mas isso precisa se movimentar. Você precisa sair de onde você está. Reconhecer e agir. Perfeito. Precisa primeiro reconhecer. Eu acho que eu não estou tão bem assim, mas... Primeiro, não pensa no como. Pensa em quem. Ah, tem pessoas que eu gostaria de conversar, alguma pessoa que eu gosto muito, não estou procurando um amigo. Liga para ela, fala, assume, de fato, assim. Nossa, vamos caminhar comigo, eu não estou me sentindo tão bem, né? Você consegue... Vamos dar uma volta na quadra, vem aqui tomar um café, vamos conversar, colocar para fora. Precisa fazer muito isso. Isso muda bastante. Precisa fazer muito isso. Eu brinco, às vezes, né? Eu falo brincando, mas tem uma sobrinha minha, né? Que ela se permitiu nesse treinamento, né? O nível de consciência dela foi para um outro nível, assim, que hoje ela... O resultado que ela tem na empresa dela, ela virou o trabalho sozinha, assim, ó. Mas eu fui convidada para dar aula no curso que ela fez. Ela vem acontecendo tanta coisa rapidamente que quando ela vai, a gente... Eu converso, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Quando a gente senta às quatro horas da tarde... Eu queria estar nessas conversas, porque deve rolar um bate-papo nosso. É, muito profundo, assim. Ela sai lá de casa, velho, de verdade, assim, ó, meia-noite. Eles até esquecem de comer, porque, assim, vai no meio de profundidade, assim, que é tão bom, é tão legal, porque, assim, é buscar ajuda. É colocar para fora. A gente sai tão leve, tão bom. Foi sentido, ela fez sentido para mim. E hoje a gente tem vários grupos também que a gente senta, assim, ó, e vai. Flui, assim, vem tomar um café, sai a janta e depois da janta só falta dormir lá, porque é muito legal. Então, é assim, quando a gente traz... De novo, né? Quando a gente traz que, assim, primeiro precisa a gente querer. Eu quero, eu consigo mudar. Eu posso buscar ajuda. Vai ser fácil a fórmula mágica? Não. Não é fórmula mágica. Mas quando a gente se permite, quando a gente quer, a gente consegue ter essa mudança. Igual você falou, né? E a questão, você falou da ansiedade e questão de depoimentos, né? Eu fiz uma palestra... Porque os depoimentos, eles são, né? A cereja do bolo. Porque a gente, às vezes, pode fazer N coisas, mas se a gente não tem esse feedback, esse retorno, acaba não servindo como combustível para a gente, que está ali na linha de frente. Nossa, perfeito. E a gente acaba ficando até desmotivado, né? Então, eu queria que tu falasses desses depoimentos, porque eles são muito importantes para a gente que está acompanhando também. Você usou a palavra-chave, combustível. Silas, por quê? Você precisa se motivar, às vezes? Às vezes, você não está tão bem? Claro que sim. Preciso buscar ajuda, às vezes, também. Então, estar dentro dos treinamentos também, para mim, é um combustível. O que acontece, Bel? Eu tive num treinamento, eu fiz uma palestra numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. O nome da cidade era Parobé, interior do Rio Grande do Sul. E algumas pessoas daquela empresa se permitiram, né? Quiseram dar continuidade. Um senhor, aparentava ter entre 50 e 60 anos, ele foi no treinamento. Chegando lá, eu fui no treinamento, porque para mim era um combustível que eu queria participar daquele treinamento em Canoas, no Rio Grande do Sul, que eu nunca tinha participado da imersão vida plena que aconteceu lá. E eu fui. Chegando lá, em certo momento, eu fui ajudar na organização do evento. Ele me encontrou, assim, pela porta. Ele falou, nossa, que bom você estar aqui, né? Eu falei, não, estou por acaso. Não é sempre que eu consigo estar, né? E parecia que a gente se conhecia há anos. Ele tinha me visto uma vez na palestra. Tinha sido tão legal a conversa que ele, assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Ele falou, assim, você não tem ideia, assim, do que aconteceu. A autossabotagem estava batendo forte na minha porta, para eu não vir. Dois dias antes do treinamento, meu carro quebrou. E não ia ficar pronto a tempo, né? O conserto. E do meu amigo da empresa, que também vinha, a gente estava mais próximo, morava mais próximo da minha cidade, ele também vinha. E o carro dele pegou o fundo, em algum local, também deu problema. Aí a minha esposa, né? A esposa dele falou um caso assim, ah, acho que é para a gente não ir. É um sinal. Ele falou, muito pelo contrário. A frase do Tony Robbins, era um momento de decisão que seu destino é traçado. Ele falou, eu já tomei uma decisão. A gente precisa estar lá. Talvez seja alguma força maior que não está querendo que eu esteja lá, mas eu vou estar lá, já decidi. Então não tem nada que me impeça de estar lá. E a gente vai. E ela, assim, é, também faz sentido pensando assim. Sim. E aí, beleza, contou essa história, né? Que estava dando tudo meio que errado e deram um jeito, ele conseguiu um cunhado para levar ele. Beleza, passou, contou a história, assim, mas que bom, né? Que bom que o senhor está aqui, que sua esposa está aqui, que o senhor está aqui. Que bom que deu tudo certo. Aí a imersão continuou, voltaram para os exercícios e tal. Aí, depois de certo momento, a gente se esbarrou novamente. A imersão foi da plena, um evento de grande porte. Então, é muita gente, né? Cada um buscando a sua mudança, o seu desenvolvimento. Silas, eu preciso ter algum problema para ir na imersão? Claro que não. Tem pessoas lá super bem sucedidas, relacionamento muito bom, financeiro muito bom, mas vão lá por quê? Network, relacionamento, ambiente de crescimento, ouvir coisas novas, porque ninguém consegue sair igual. Eu falo isso de compra, ninguém consegue sair a mesma pessoa depois que passa por um treinamento como esse. É impossível. Não tem como. Se você está lá, se você se entrega, se você faz, é impossível. Já recebi inúmeros depoimentos. Pessoas que falam assim, Silas, tem um que a mais. Eu achava que eu nem ia conseguir mudar, que eu tinha vergonha de ir, que eu não conseguia me entregar. E depois vai lá, pega o meu Instagram e manda áudio. Sem nem pedir. Por quê? Gratidão. Sim. Quando você começa a transbordar, é natural às pessoas. Quando você faz uma coisa boa, alguém que não te marca lá no Instagram, no Facebook, que, ó, que legal, tô com ela, aprendi isso. Isso que acontece. E é tão bom. E isso é um combustível pra gente. Você falou da palavra, né? E voltando à história desse senhor, ele falou assim, aí depois ele me encontrou um certo momento, ele falou assim, cara, eu acho que agora é a hora. É a esposa dele do lado dele. Ele me encontrou assim, parou, sei lá, deixa eu te falar uma coisa. Ele olhou no meu olho. Eu vou até olhar pra câmera pra falar. Ele olhou assim, Silas, eu quero te agradecer só por uma coisa. Você chegou na minha vida na hora certa. O que que ele tava passando? Bel, eu não sei. Às vezes eu também emociono. Eu não sei. Silas, você precisou saber? Perguntou pra ele? Não. O que que é importante? Eu saber que eu fui um canal de comunicação, como você falou no começo, né? Você foi um canal. Isso hoje, pra mim, é o que me motiva a fazer a entrega do meu melhor. Silas, as palestras são iguais e eu falo, não. Ah, você já tá cansado de fazer com a palestra parecida? Eu falei, não. Por quê? Porque a palestra, a gente direciona, né? Conforme o público, conforme a equipe. Se é numa empresa, se é num grupo, se é familiar, se é numa igreja. A gente direciona. Mas por que que eu digo, mesmo que são grupos diferentes, por que que eu falo que não é a mesma palestra? Porque eu não sei a história de ninguém que tá sentado na minha frente. Por que que acontece? A gente sabe, o mundo hoje não tá, assim, fácil, entre aspas, de viver, né? Ah, Silas, você tá reclamando que tá ruim? Não, eu não coloco a culpa em ninguém. A autorresponsabilidade eu tenho. Mas eu sei que tem pessoas que vão estar passando por problemas em relacionamento, de financeiro, com a saúde. Eu falo, às vezes, né? Ah, Silas, é simples, às vezes, dói um pouquinho, aparece, eu brinco com ela, dói um pouquinho. Mas, assim, se permita estar. Porque você vai pra um outro nível de consciência, é um primeiro passo. É plantar da semente. Então, assim, por isso que ela não é a mesma. Porque eu não sei a história de ninguém que tá sentado ali. Então, eu sempre dou o meu melhor. Se, às vezes, você esquece, talvez sim, algumas coisas deixe de falar. Mas, assim, não importa. O que importa é eu entregar o meu melhor pras pessoas que estão ali. Da mesma forma que eu tô aqui. Assim como um dia o chapéu te serviu, o que tu palestras também vai servir como chapéu pra outras pessoas. E talvez seja, assim, o... Como é que fala? A fagulha, o start, assim. O start. Pra que ela possa dar o melhor dela. Na realidade que ela tá vivendo. Pra família, pros filhos, pro trabalho, pra tudo. Então, assim, talvez seja só o start, sabe? Aquela chama que faz acender dentro dela, né? Pra ela se tornar uma pessoa melhor, um ambiente melhor. E esse depoimento, pra mim, ele foi um dos mais fortes. Assim, porque ele tava com a esposa do lado dele. Ele falou assim, ó, minha esposa tá aqui que não deixa mentir. Então, assim, o que que o casal vem vendo? Assim, cara, você mudou a nossa vida. E, aparentemente, você olhando, assim, a gente lida muito com julgamentos. As pessoas olham muito, né? Ah, Silvio, você tá sempre bem? Claro que não. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também tenho pessoas com quem eu converso, que eu busco ajuda. E quando eu fui pra isso, eu pensava assim, ah, eu vou ter que aprender a dirigir, né? Não era só a questão da direção. É uma metáfora. Não era só a direção do carro. Era uma forma de eu dirigir a minha vida. Era um pássamo que eu tava dando pra dar uma continuidade na minha história. Talvez, né? Independente da crença, né? O que que o meu criador queria de mim? Então, talvez, será que eu daria o meu melhor se eu continuasse onde eu tava? Eu não ouvisse o que vinha de dentro? Porque foi muito forte. E quando eu vi aquilo do meu pai, que eu olhou, eu sei se você quer, você vai. Ele falou uma frase pra mim, é hoje? E isso é legal ouvir, né? Hoje eu falo isso assim, com orgulho, né? Honrando a história da minha família, né? Falou, filho, se você quer, vai. Porque hoje, quando você, né, deixar um legado, quando as pessoas falarem, poxa, é o Silas, que, bom, ele me conhece, é meu pai, né? Que via que era tão tímido, travado, não dirigia. Eu voltei a dirigir com 35 anos, meu. Quase depois, 8 anos, eu fui se tirar da carteira. Então, assim, se eu sabia dirigir, sabia. Mas o peso era maior, depois de tanto tempo. Então, assim, mas eu me permiti. Hoje, às vezes, eu vou dirigindo e eu falo, nossa, gratidão. Que bom que eu tô aqui. Às vezes, eu vou chorando sozinho. Porque é libertador isso. E eu sei que talvez isso que eu tô falando inspira outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Eu já fiz palestra e as pessoas falam, eu vou porque tu falou essa história. Porque é muito forte isso. E se dentro da palestra mudar a mentalidade de uma pessoa... Pronto, valeu a pena. Já valeu muito a pena. E, então, é muito legal. É muito legal, assim. É a questão do combustível. Isso, pra mim, hoje é um combustível. Então, assim, eu sempre vou dar o meu melhor porque, assim, aquelas pessoas merecem que eu faça o meu melhor. Da mesma forma aqui, né? Tô dando o meu melhor aqui pelo Estúdio 1. Espero que isso faça muito sentido, né? Porque isso vem de dentro, né? Hoje eu já tenho automotivação. Consigo me treinar um pouco mais pra isso. Tem muita técnica também. A gente aprende, né? Então, autorresponsabilidade, automotivação. Às vezes, eu ouvi coisas duras. Pessoas que a gente ama não é fácil. Mas, assim, leva isso pro nível de aprendizado, né? Não deixa pesado. Não gera mais um trauma, mais um bloqueio. Então, se você tá passando por alguma dificuldade, busca ajuda, se permite, vai atrás. Tem como. Tem como mudar. Porque eu sou fruto de treinamentos, assim, de verdade. Não só faz sentido e nem valeu a pena, como foi um prazer receber Silas Jamorim, palestrante titã de inteligência emocional, desenvolvimento humano e pessoal, aqui no nosso Estúdio 1. Quero dizer que eu fiquei muito feliz, que a gente poderia ficar mais umas duas horas conversando, porque eu adoraria aprender mais. E é o que eu sempre falo pra aqueles convidados por quem eu, né, nutro um carinho especial. Está convidado pra parte 2 do Estúdio 1, quem sabe 2024 o Silas não volte. Sendo um palestrante aí, né, numa classificação, reconhecido numa classificação maior dentro da Apolose. Por que não, né? Por que não, né? Porque esperamos que sim. Então, muito obrigada pela tua vinda. Fiquei muito feliz, desejo muito sucesso e que tu continues transbordando muitas coisas boas pras pessoas. Sucesso pra nós, sucesso pra você que tava nos acompanhando, né, tudo de melhor na sua vida, né, transborde, busca ajuda, se permita. Quero te dizer, Bel, que foi uma honra estar aqui com você, né, eu desejo muito sucesso também pra você, pro Estúdio 1, pra toda a equipe, né, que tava aqui dando suporte pra gente também. Eles merecem os nossos parabéns, porque eu imagino que pra fazer isso acontecer não é fácil, né, toda uma estrutura, né, que a gente tá aqui, né, é muito legal. Quando a gente olha, né, eu tava do outro lado quando eu cheguei aqui, assim, nossa, que legal, né, muito além do que a gente imagina, né. Então, parabéns, né, pro trabalho que você executa, por toda a equipe. Eu acho que isso é uma forma de vocês também transbordar, né, trazer conteúdos, palestrantes super relevantes aqui, porque pessoas, né, que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E essa é a nossa missão. Então, é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. E aceito desde mão já o convite pra parte 2, se de fato, né, a gente conseguir, a gente alinha uma agenda e estaremos aqui com toda certeza trazendo ainda mais conhecimento pra você. Muito especial. E pra quem nos acompanha. Muito obrigado, de coração. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada por nos acompanharem em mais um Estúdio 1. A gente se encontra daqui a pouco. Obrigada, gente.